Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Modo Versus. E no vídeo de hoje, vamos ter uma competição muito especial para vocês. Que seria de apenas uma personagem, a nossa grandiosa Raiden Shogun, Arconde Electro. E nesse combate, vamos ter duas funções para colocar nossa querida Raiden. Que seria Baal Suporte vs Baal DPS. Descubra nesse vídeo o que essa personagem consegue fazer em Genshin Impact. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também ativar esse sininho aí. Vamos para o vídeo! Vamos começar pela introdução. Baal é a nossa querida Arconde Electro, que está vindo na versão 2.1 de Genshin Impact. E caso você ainda tenha dúvidas de atirar ou não no banner, eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada depois desse vídeo. Ela que foi introduzida para nós como uma Shogun Tirana. Que vive caçando as visões das pessoas. Para que nada impeça o governo eterno dela. Mas com novas informações descobrimos o verdadeiro passado dessa incrível personagem. De como ela sofreu na vida dela. De como ela perdeu muitas pessoas importantes. E como que ela não quer fazer isso com as outras pessoas. Por isso que o governo da eternidade foi instaurado em Inazuma. Então, essa personagem incrível que vamos conhecer mais nessa nova versão. A partir de todos esses conceitos, temos até mesmo uma certa dúvida que paira entre nós. Se Baal realmente é possível se fazer na função de DPS. Como foi dito pela própria Mihoyo, ela é uma suporte. Mas eu acho que tem alguns aspectos que são possíveis de fazer ela DPS. Por isso que esse vídeo está aqui. Para demonstrar para vocês os dois lados que a Raiden Shogun Baal pode ter. Tanto de suporte como de DPS. Vamos agora para as habilidades elementais da nossa querida Raiden Shogun Baal. Primeiro comentando um pouco sobre a sua habilidade elemental. Ela consegue fazer com que qualquer dano que seja efetuado pelo seu personagem. Vá desencadear um corte Electro em seus inimigos. Isso é um principal fator que faz pensar que ela pode ser um suporte. Porque essa habilidade, ela não necessariamente precisa estar em campo para causar esse dano. E é muito parecido com a habilidade de Albedo. Sim, são quesitos muito parecidos. Só que feitos de maneira diferente. E essa habilidade aumenta o dano da Ultimate do personagem que está ativo. Então é outro quesito de suporte também. Que é aumentar o dano da Ultimate dos seus personagens. Mas um fator a se pensar é que também é capaz de buffar a Ultimate de Baal. E todos sabemos que a Ultimate de Baal é um dos aspectos mais poderosos dela. Assim dizendo. Que ela invoca a sua espada Tati. Ela consegue lançar ataques com o Electro nessa espada. E qual que é o principal fator dessa Ultimate? É que a Ultimate, ela escala sozinho. Aqueles ataques que a sua espada lançar vão ser da própria Ultimate. Então todos os buffs que vão ser direcionados para a Ultimate também servem para os ataques de Baal. É por isso mesmo que a própria habilidade dela quando aumenta a Ultimate também é possível aumentar a Ultimate dela. E falando mais sobre a Ultimate dela, tanto para ela suporte como para ela DPS. É você sempre utilizar as Ultimate das suas equipes antes de ultrar com a Baal. Para que aí sim ela cause muito mais dano na sua Ultimate. Porque ela tem um estilo de stack. Quanto mais você lança Ultimate, mais esse stack e esse acúmulo, assim dizendo, vão aumentando. E quanto maior o acúmulo, mais dano vai dar a sua Ultimate. E sua Ultimate, ela também é capaz de dar energia para o restante da sua equipe. Fazendo com que a sua equipe inteira consiga ter Ultimate mais rapidamente. Além de tudo isso, ela consegue escalar com recarga. Ela aumenta o dano Electro. E ela também aumenta a quantidade de energia que ela pode dar para os seus aliados. Então, a gente já percebe duas vertentes nesse quesito. Uma vertente muito parecida de suporte. E você vai focar principalmente na sua habilidade elemental. De você colocar sua Ultimate. Para fazer que recarregue as outras Ultimates da sua equipe. E temos um lado mais DPS. Que seria você voltar tudo para a Baal. Que é você ter a todo momento a sua Ultimate. Para que você cause o maior dano possível. Que você tenha ao seu lado a sua habilidade elemental. Que aí sim vai bufar muito mais seus ataques. E vai também desencadear um dano Electro em conjunto com ela. Então, você já vê que é sim possível haver um caminho para as duas funções. Primeiro, vamos explicar mais sobre a Baal na função de suporte. Como já foi dito anteriormente. A Baal tem um forte poder de suporte. Tanto na sua habilidade elemental. Que desencadeia os Cortes Electros. Como também na sua Ultimate. Que fazem com que seus membros da sua equipe. Ganhem energia a partir da Baal. E cada vez que ela bate em seu inimigo. Ela consegue regenerar energia do restante da sua equipe. E um fator muito importante a se falar dessa questão de suporte. É muito parecido com as funções que até mesmo o Venti e o Zhongli tem. No quesito do Venti. Ele tem a função de puxar seus inimigos. Deixando eles em um só ponto. A função do Zhongli é principalmente deixar os seus personagens mais livres. Com um poderoso escudo. E a função da Baal é ser a nossa grandiosa bateria. Que tem a principal função de aumentar o dano da sua equipe. E também fazer com que os membros da sua equipe tenham mais Ultimates. Agora para a Baal. No quesito de EPS. Ela tem a função principal. De causar dano Electro nos seus inimigos. Ela é muito mais diferente da Baal Support. Ela é muito mais focada em causar dano ela mesma. De ela mesma ter a sua Ultimate. E de ela própria ter a sua habilidade elemental com ela. Para que ela sim ganhe muito mais dano. Mas a Baal depende principalmente da sua Ultimate. Para causar dano. Nesse sentido você não precisa ficar muito preocupado. Porque temos um personagem. Que tem esse mesmo estilo. Dentro de Genshin Impact. Seria o nosso caro Yatcha. Xiao. Bom como todo mundo sabe. O Xiao é altamente dependente da sua Ultimate. Para causar dano. E nesse sentido. A gente foca. Com que a equipe de Xiao. Vai ser feita. Para que o Xiao tenha Ulti. A todo momento. No caso específico do Xiao. Colocamos outro personagem. De Anemo. Na equipe dele. Para que aí sim. A energia que esses personagens. Geram. Vão diretamente para o Xiao. E a partir de tudo isso. O Xiao vai ter Ultimate. A quase todo momento. Graças a outro personagem. Com o mesmo elemento que ele. Então. A partir desse conceito. Vamos aplicar nele. Diretamente a Baal. Temos que colocar outro personagem. De Electro. Na equipe dela. Para que aquele personagem. Seja a bateria de Baal. A partir disso. Temos várias opções. Como a própria Fischio. A Sara. Que está vindo no banner dela. Temos o nosso querido Traveler. Ou Aventureiro. Que ele tem a função principal. De ser um suporte. De recarga. De energia. Vamos agora para a jogabilidade. Da Baal. Suporte. Nesse sentido. A Baal Suporte. É mais focada. Em você. Usar sua habilidade elemental. E assim. Você trocar de personagem. É a mesma mecânica de Albedo. Você utiliza a habilidade. E troca. Para que assim. O seu personagem principal. O seu DPS. O seu Sub DPS. Se aproveitem. Do Buff. Da sua querida Baal. E a Ultimate. Da nossa querida Raiden Shogun. Suporte. Vai no sentido. De. Dar energia. Para o restante. Da sua equipe. Já para a Baal DPS. Ela tem a principal função. De ter Ultimates. A todo momento. E com isso. Causar o dano. A partir da sua Ultimate. E quando. Acabar a sua Ultimate. Você faz a rotação. Da sua equipe. E com isso. A principal função. Dessa rotação. De equipe. É você ficar gerando energia. Para a sua Baal. Para que assim. Quando você. Volte para a Baal. A sua Baal. Tem energia. Para Ultar. Novamente. A partir de tudo isso. Que foi falado. Cada Baal. Em cada função. Ela tem uma build. Diferente. A Baal Support. Ela tem uma build. Mais voltado. Para a recarga de energia. Nesse sentido. O seu relógio. Vai ser de recarga. Com isso. Aumentar. A energia. Que você dá. Para seus aliados. E também. Aumentar. As chances. De você ter. Ultimate. No caso. Da build. Da Baal. DPS. Ela vai para o quesito. Mais de dano. Então. O relógio. É mais ataque por cento. É uma build. De DPS. Assim. Cálice. De eletro. Temos o capacete. De taxa crítica. Ou de dano crítico. Um voltado. Mais para causar. Muito dano. Senhoras. E senhores. Vamos. Agora. Para a conclusão. Desse. Modo. Versus. Baal. Suporte. Versus. Baal. DPS. Na minha opinião. A nossa querida. Raiden. Shogun Baal. É uma personagem. Muito. Versátil. Ela consegue sim. Fazer nessas duas. Posições. Em geral. Mas. Eu acho que ela é muito mais forte. No quesito de suporte. Assim dizendo. Muito mais forte. Dar energia. Para os seus aliados. E fazer com que seus aliados. Aumentem o dano. Da sua ultimate. Entre. Outros. Sentidos. Mas a Baal DPS. Não pode ser descartada. É só você montar uma equipe. Para ela. Que vai ajudar ela. Nesses quesitos. De não ter ultimate. No quesito de. Recarga de energia. Entre. Outros. Fatores. Então. Qual foi a vencedora. Para vocês. Diga aí. Nos comentários. Esse foi o vídeo. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa seu like. Aí embaixo. Não se esqueça. De se inscrever no canal. E também. De ativar. Esse sininho aí. Então galera. Até o próximo vídeo. Fui.